E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, galera. Hoje estamos aí com dois carros muito utilizados no Brasil, que o pessoal gosta pra caramba. Corolla aí, como vocês podem ver, e o Jetta. Dois carros fortes, dois carros bem parecidos, né, com motor. São dois carros que têm um motor muito próximo da cavalaria um do outro aí. E vamos a eles pra desafiar, então, a nossa imundação, a nossa enchente. Só que, como eu já fiz o vídeo da enchente usando o trânsito junto, além da gente fugir da enchente, nós vamos fugir do trânsito, rapaziada. Pois é, o trânsito vai estar aí pra nos atrapalhar, né, como no episódio passado. E a gente vai ter que usar esses dois carros aqui pra fugir. Já deixa nos comentários aí qual que vocês acham que vai chegar no topo. Lembrando que eu já cheguei no topo, eu consegui. Vídeo anterior a esse, eu consegui chegar ao topo, rapaziada. Pois é, a primeira vez que eu cheguei ao topo, né. Então já deixa aí nos comentários qual desses dois vocês acham que vai chegar lá, hein. Eu acho que o Jetta chega, hein. O Corolla não tenho certeza. O Jetta é um pouquinho mais estável em curva. Apesar de ter uma aceleração mais fraca que o Corolla. Pois é. Mas vamos ver, né, vamos ver. Já deixa aí nos comentários qual que vocês acham que vai chegar mais longe. Bom, vamos preparar, vamos ligar o motor aqui e vamos começar. Ó o motorzão aí. O Corollinha mandando, hein. Será que ele tem controle de tração, essas coisas assim? Ah, ele tem, ó. Deixa desligado, então. Está desligado o controle de tração e controle de estabilidade. Já era. Ele está limpo, liso. Beleza. Vamos que vamos. Tá, rapaziada. Começamos aqui, então. Já estamos com o nosso Corolla. Vamos lá. O trânsito já está pegando também. A sorte que eles estão indo tudo na nossa mão aqui. Na mesma direção que a gente. Então, por enquanto, está de boa. Mas vamos ver até onde esse cara consegue chegar. Uh, já começou a vir carro contra aí. Até onde esse carro consegue chegar. Lembrando que também depende do piloto, né. E é isso aí, irmãos. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam, né. Já vai deixando aquele likezão. Não deixa para depois para não se esquecer. Olha o cara onde parou. Sai daí, filho da mãe. Para não se esquecer de deixar o like. Já deixa o like agora, rapaziada. Lembrando que os vídeos já recém voltaram no canal, né. O canal recém voltou ativa. Então, eu preciso de muito like no vídeo. Beleza. Para ajudar a chegar a mais pessoas. Ah, para a gente poder continuar. Ai, ai, ai. Para a gente poder continuar. Não, 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 não. Isso foi muito injusto. Ah. Ah, isso foi muito injusto o que aconteceu. O cara me jogou para baixo do negócio. E olha que eu freiei. Bom. Vamos dar uma segunda chance já que, né. Corolla se deu mal ali de início já. Então, vamos lá. E galera, o que eu estava falando para vocês. Preciso de muito engajamento no vídeo. Então, já vai deixando aquele likezão, beleza. Para dar aquele apoio. Aquela força para o canal. Fechou? Para a gente chegar a mais pessoas. E eu continuar trazendo mais e mais conteúdos. Vamos nessa. Vamos passando aqui para onde a gente estava, então, né. Vamos que vamos. Sentando pé aqui no carro. Ai, ai, ai. Foi aqui que o cara nos jogou para fora. Mas agora não tem ninguém. Estamos bem. Estamos suave. E galera, não se esqueça de se inscrever no canal aí, beleza. E acionar o sininho de notificações para dar aquela força também. Lembrando que o like é muito mais importante, tá. Para a gente poder chegar a mais pessoas. Ainda mais se vocês já foram inscritos. Então, ai, ai, ai. Deixa o like aí, rapaziada. Vamos que vamos. E olha, vou dizer uma coisa. O Corolla está saindo melhor do que eu imaginei, hein. Não, o Corolla está mantendo a faixa ali de 80 a 100 km por hora. Tranquilo. E olha que a estrada aqui tripida muito, rapaziada. Muito mesmo. É tripidação atrás de tripidação aqui. É mesmo, é? Ai, ai, ai. Esqueci disso aqui. Não quebra o cartão, não quebra o cartão. Não bate. Lembrando, tá. Cada carro pode ser resetado duas vezes. E se a água nos pegar, não é mais válido o reset. Aquela hora eu resetei porque, sinceramente, foi muito perto do início. E, além de ter sido perto do início, galera. Eu achei muito roubado, né. O cara não jogar para fora daquele jeito. Caraca, cadê a água, mano? Eu acionei a água, né. Não sei. A água já devia estar por aqui. Cadê a água nisso? Opa. Não, mas ali é... Não estou enxergando a água. Ah, está lá a água. A água está lá embaixo. Nossa, não está lá embaixo, não. Está vindo agora com tudo. Eita, nós. Bora. É, enfreiei. Nossa, escapei da batida por pouco. Mas foi detalhe, assim, ó. Nossa senhora. Olha o buraco, olha o buraco. Nossa, o cara se matou no buraco, velho. O cara se matou no buraco. Vamos para o outro lado. Cara, acho que se manter esse ritmo aqui, o Corolla dá conta do recado tranquilo, hein. Vamos embora. Lembrando que eu estou com os controles todos desativados, né. Deixa eu ter certeza. Estou, ó. Os controles estão desativados. Ou seja, sem controle de tração, sem controle de estabilidade, sem nada. E o Corolla é um carro muito fácil de guiar mesmo assim. Cara, eu vou entrar com tudo aqui. Não quero nem saber. Ai. Droga. É, quebrei a rota. Primeiro reset. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Que água está vindo. Vai, 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 velho. Acelera aí. Acelera que a água vindo não é coisa boa, não. Nossa, parece que o carro não tem câmbio, né. Esse CVT é muito bom. Aceleração é contínua. Bem de boa. Aí, ó, ó. Bora, vamos embora agora. Ele deu uma abaixada, hein. Não manteve os 80 ali. O rapaz sai da frente. Nossa, o cara quase jogou lá pra baixo. Que isso, hein. Vamos que vamos. Ota. Tá, tá, tá. Eu detesto essas crateras. Esses buracos aqui são sem noção. Bate o cárter do carro embaixo. Estoura tudo. Perde o óleo. Ferra com o motor. Aí é ruim, hein. Tá tranquilo. Vamos lá, ó. Cheguei no atalho. Esse atalho, depois que eu aprendi a pegar ele, ficou de boa. Lá. Aí. Vai, mantive as duas rodas certíssimas no trilho. Aí, eu sou bom, hein. Ó o freio aí. Agora esse carro não... Esse carro tem ABS por acaso? Ah, claro que tem ABS. Vamos lá, né. Como é que não vai ter ABS? Nossa, que pancada. Vamos lá. E a água tá começando a encostar. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Olha lá. Você foi o carro. Perdeu o para-choque. Mas a água tá chegando aí. A água tá chegando na gente. Lembrando que eu dei um reset até agora. Ainda tenho mais um reset pra esse carro aqui. Ah, mas tá matando 100km por hora já, velho. Esse carro vai chegar no topo certo. E é um carro que tá fácil de controlar ainda por cima, mano. Fácil de controlar. Tá de boa. Ai, ai, ai. Aí. Cara, lá é uma subida em reto. Ai, olha o buraco. Cratero. O carro, ele é... É... Ele é... É uma pintura sensível... Nossa, a água tá chegando. É uma pintura sensível à luz, tá ligado? Chega no escuro, ele fica totalmente preto. Ó. Legal, né? Muito da hora isso. Vamos lá. Ó. Curva fechada. Sai, 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 sai. Caraca, a água tá chegando perto, mano. Que que é isso? A água tá chegando muito perto, na real. Ai, buraco. Nossa, consegui. Achei que ali ia me dar mal. Ele não tem modo esporte. Ele tem modo esporte, caramba. Bah, eu andando no modo normal dele. Se eu soubesse disso antes... Bom, eu também fui no caberto, né? Eu não tentei botar no outro. Ah. Tem noção. Chegou no posto. Aqui pra frente, eu pego uma subida forte. Então, a gente vai se distanciar da água. Esse é bom, rapaz. Esse é bom. Olha lá, não disse? Oh. Vamos lá. Começa. Caraca, o primeiro carro que eu já usei já chegar lá no topo. Aí tá bom, hein? O problema que eu apostei foi no Jetta, não foi no Corolla. Aí, já viu, né? Vamos lá. Bora, 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 bora. Acelera aí. Aí, aí, aí. Quase passei reto. Aí se passasse reto, já era, né? Eu tenho que fazer, porque também foi erro meu, não. Foi nenhum jogo. Nossa, eu tô com a frente... Eu tô com a frente pendurada, mano. Agora que eu me liguei. Vamos lá. Aguenta aí, Corolli. Ai, ai, ai. Ah! Travou. Vai, 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 vai. Vamos, velho. Nossa, a água vai encostar. A água vai encostar. Eu não acredito só por causa dessa batida. Putz, eu não sei se eu vou ter velocidade pra passar do outro negócio lá do atoleiro. Hum, ai, olha o buraco. Ah, rapaziada. Fui tentar desviar do troço, ali me dei mal. Vai, vai, vai. Ah, não brinca. Ah, não brinca. Peraí, deixa eu ligar o controle de tração. Ah, o controle de tração ajuda. Vai, 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 vai. Vambora. Vai. A água tá encostando. Não vai dar tempo. Deixa eu ir pro seco. Vai pro seco. Vai pro seco. E agora eu desliguei o controle de tração. Ai, olha a água vindo. Não vai rolar. Não vai rolar. Me ferrei. Ah, mano. Tava tudo dando certo. Por que que eu fui bater na escavadeira, cara? Pô, na escavadeira, velho. Ah, não. Bom, já tinha dado dois E7. Não tenho o que fazer. É. Corolla não chegou no final. Fazer o que, né? Beleza. Vamos pro próximo, então, rapaziada. Beleza, tamo no jetão aí agora. Vamos bombando. Ele eu já botei no... No modo esporte ali, né? Já fui, já verifiquei que tinha. Ah, eu não sei. Aqui, ó. Tudo desligado também. Tamo de jetta, então. Vambora. Lembrando que eu disse que o jetta chegaria no final. Só que o Corolla não chegou, na verdade, por culpa minha, né? Tipo, eu falei. Também depende do piloto, né? Nossa, o cara se matou lá embaixo. Também depende um pouco do piloto, né? Nossa, mas esse aqui andava... Ih! Tá superaquecendo o motor. Deixa eu botar no modo normal ali. Ih, o motor tá saindo fumaça. Nossa, fumou. Fumou tudo que deu. Ah, esse carro tá com superaquecimento. Hum... Esse motor não vai aguentar muito, não. Azar. Vou deixar no modo... Nossa, tá fumando tudo, rapaziada. Ai, ai, ai. Ai. Caraca, mano. É, fumou o motor. Cara, esquentou demais, velho. Esquentou demais. O carro vai perder força. Esse Jetta aqui não tá bom, não, hein? Apesar que ele tá mantendo a velocidade muito mais alta que o outro. Muito mais alta a velocidade do Jetta. Corolla não tava andando a tudo isso. Olha só, hein? Jetta mandando ver. Caraca. A pena é que o motor tá esquentando, né, velho? Não sei quanto tempo vai durar esse motor esquentando desse jeito. Mas tá mantendo a velocidade boa agora. A pessoa que tá perdendo... É, tá perdendo força. É, o carro perdeu força. Estourou o motor. É, não acredito, rapaziada. Ah, será que... Ah, já tá até batendo o pistão, ó. Puts, estourou. Acabou o motor do carro. Ah, não deu nem pra chegar nem num terço do que o outro chegou. Fazer o quê? Bom, vamos ver se eu consigo modificar o motor dele pra botar um radiador maior, pra ele manter frio. Que aí pode ser que a gente consiga, né? Vamos dar uma olhada nisso. Rapaziada, eu dei uma fuçada aqui no motor do carro sem alterar a potência dele. Pra ver se ele para de superaquecer. Não sei se isso vai dar certo não, hein. Mas... Vamos ver como é que ficou a situação. Bom. É, ele já começou a superaquecer de novo, ó. É, eu acho que o Jetta... Não aguenta a pressão de acelerar, não. O Jetta não vai aguentar a pressão. Já vai superaquecer o motor. Cara, que coisa, velho. O Jetta era pra ser um carro que aguentava, hein. Era um carro pra aguentar o tranco. Deixa eu ver se eu ligar o... Os outros controles dele aqui. Vamos ver se resolve, mas acho que não vai resolver. Já aqueceu o motor, ó. É, o Jetta... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, fala sério. Bom, o Jetta não foi um carro bom. O Jetta dançou, rapaziada. De qualquer jeito, o motor dele ia estourar. E o Corolla chegou mais longe. Pois é. Quem diria, né? Eu achei que o Jetta ia se dar melhor. E o Corolla foi o carro que se deu melhor. Pois é. Bom, rapaziada, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem o like. E acionem as notificações, galera. Valeu e até o próximo. Fui! Tchau, tchau, tchau.